Peixes, horóscopo do dia para o signo de peixes, a criatividade e a inspiração continuam favorecidas. Hoje a lua combina com o mercúrio e aproveita para investir no diálogo, estudar e promover divulgações. É importante evitar atitudes individualistas, imprudentes, cuidar bem de si mesmo e das pessoas queridas. Sempre respeitando seus limites. A responsabilidade social é importante em vista do equilíbrio emocional. Vale também alimentar a alma com sonhos, meditações, momentos de introspectação e formação edificante. Atenção pisciana, a posição da lua te ajudará a incrementar e avançar seus planos. Um convite inesperado pode te deixar feliz. Compartilhe o bom momento com a pessoa amada. Palpite do dia 02, 59 e 49. Para você, meu ser de luz, pisciano. A cor é lilás. E a compatibilidade amorosa é com aquário, com virgem, com gêmeos e com libra. Meu ser de luz, pisciano e pisciana iluminados. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor. Quando você acha e encontrou a pessoa amada, ela some do nada. No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego. Seu chefe só briga com você. Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo. Mapa astral apenas 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês, 29,90. Mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo, evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família, você quer saber de amor próprio. Isso eu falo pra você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa, passo a passo. Apenas 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de um real por dia, você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama em dobro. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. E aí Se inscreva no canal Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Se inscreva no canal